E vamos falar desse filme aí? Vamos! Quando vocês gravaram? É uma sequência, né? Só tem o primeiro ainda, que não foi lançado. A gente espera e torce muito pra que tenha continuidade. Não, vai ter. É, porque o livro são, no total, quatro livros. E eu acho que, na verdade, são cinco com o lado B. Um, dois, três. É, não, são quatro livros. E aí, a gente gravou agora o primeiro filme. E aí vamos ver, né, se eles chamam pra gravar o segundo. Eu espero muito que sim, eu acredito que sim. Já faz um ano que a gente gravou. E é um elenco, bravo, né? Você, Giovana Chaves? Eu, Giovana Chaves. Aí tem a Lanes. Ela fez comigo as Aventuras de Poliana. Aí tem a Juiz Vacina. Tem o Xande Valois. Ele fez bastante novela na Globo. A sua atora talentosíssima. A Kyria, conhece a Kyria? Kyria. Kyria Malheiros. Já vi alguns. Kyria, Pedro. Ela faz um pouco de humor também, não faz? A Kyria, não. Não? Nunca vi ela fazer humor, na real. É outra. É, pode ser. É a outra Kyria. É, a Kyria, ela faz... É a Kyria, a outra. Faz bastante coisa infantil, fez bastante filme infantil. Inclusive, saiu o teaser hoje. A gente vai conseguir mostrar aqui depois? Vamos mostrar? Aí vamos conseguir ver, vamos ver o teaser. Quando vocês gravaram? Faz um ano. Um ano? Exatamente um ano. Foi onde foram as locações? No Rio. Tudo no Rio. É, eu comecei a gravar o filme dia primeiro de agosto, dia 9 de agosto e terminamos no final de agosto. Ah, terminou, começou um dia antes o seu aniversário. Um dia antes. Eu comemorei o meu aniversário lá de 17 anos. Pessoal, boa noite. Vamos colocar o teaser. Tô, 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 tô. Tem que ter um... Ação. Tempo, Tônia! Mamãe, quantas vezes eu tenho que repetir que meu nome é Fanny? Fanny! Faz isso. Penal? Pés, é. Sué, minha. Eu passei no intercâmbio... Em janeiro. Ai! Você ficou louca, garota? Eu nem vi você. Quando você for viajar, eu vou ficar com quem aqui na escola, sozinha? Fica aqui. Adivinha quem é? Por que a vida não é perfeita em alguns filmes? Enquanto isso, vou apresentar pra vocês os personagens do meu filme. Quer dizer, da minha vida. Ai, se a minha vida fosse um filme. É isso. Oh, animal, hein? Legal, né? E é uma galera muito da mesma idade, assim, né? É, todo mundo praticamente de mesma idade. Nossa, tô muito feliz com esse filme. Já tem data? Não. Mas é tipo, tá pra contê. Ah, a gente quer muito que estreie esse ano, né? Existem comentários de que esse ano ainda estreie, mas não tem nenhuma certeza. Por causa de grade de cinema, né? Como a primeira janela, eles querem que estreie no cinema, aí não pode bater com nenhuma... Por exemplo, se estreia alguma coisa da Marvel, aí já é complicado. Então, tem essa grade. Ah, pra não competir, né? É. E aí, estamos esperando. Espero muito que estreie esse ano. Eu já assisti o filme. Ah, você já viu o copo pronto? E aí? Ai, tá lindo. Dei aquela chorada, assim? Chorei. Eu acho que é o único projeto que eu já fiz que eu me assisto e eu gosto do resultado. Chupa, Silvia Bravanel. Mas eu sempre fui muito crítica. Então, em As Aventuras de Poliana mesmo... Tá muito bonito. Eu me criticava muito nas cenas, não gostava de assistir o pós. Novela é muito mais corrido, né? É papum, papum. Isso aí a gente tinha, às vezes, um dia inteiro pra gravar uma cena. Então... Uma cena? É. Dependendo da cena, você leva, tipo assim, o dia inteiro. É muito mais detalhado. Porque ajusta a luz, não sei o quê. Não, em questão de concentração mesmo, de emoção. É uma parada... Nossa. Tipo assim, hoje em dia, o que eu amo fazer é filme. Eu passaria a minha vida inteira fazendo só... Como que é a preparação de elenco pra filme? Olha, é bem forte. Peguei uma preparadora também incrível. A gente, no caso, fiz alguns dias online. Porque a gente tava em pandemia. Mas, geralmente, é tudo presencial. Ah, vocês gravaram na pandemia, né? E aí, a gente bateu o texto, leu algumas vezes, fez alguns exercícios online. E aí, fomos pro presencial. No presencial, a preparadora que a gente fez, ela já usa muito uma técnica que eu gosto muito na atuação, que é a verdade. Então, se tem uma cena de choro, aonde você não sente no seu coração de chorar, não fique forçando um choro. Faça aquilo que vem com o seu sentimento. Buscar sentimentos e sensações que você já passou, que seja parecida com aquilo, pra trazer em cena. Então, ao mesmo tempo que é uma qualidade, é um defeito meu. Porque eu trago tanto em cena, que às vezes eu fico mal. Do tipo assim, ah, eu vou ter que fazer uma cena muito pesada, onde, por exemplo, um cachorro morreu, e é uma cena em que eu choro muito. Eu saio da cena carregada, com aquela dor no peito, eu fico chorosa. Você leva pra vida. É, eu... Nesse um mês em que eu passei me preparando pra Fanny, eu virei a Fanny. Então, eu era muito apegada ao meu cabelo. Eu tava loiraça, assim, com o cabelão até a bunda. E eu era apegada nele. Na hora que eu comecei na Fanny, eu já falei, corta, pinta de preto, que agora eu sou outra pessoa. Eu mudo até um pouco o meu estilo de vida, meu jeito de pensar, e eu me entrego totalmente, sabe? Então, é um mês eu vivendo pra aquela personagem. E na preparação é isso. Então, é muito engraçado. Porque, por exemplo, chegou eu e o Xande, que faz o meu par romântico, e é aquilo de você olhar no olho da pessoa que você nunca viu, e falar, ah, eu te amo. Rapaz, eu faço isso? Eu tô da fé. Você faz? Caramba! Nunca vi na vida falar que eu te amo. É, doideira! É, depois não amo mais. Eu não sei nem o nome. Ah, te amo. Então, aí tem essa parada, né? Tipo assim, e aí, como você vai trazer o sentimento? Aí, pensa em alguém que eu já amei muito, ou que eu já sofri, e ter que trazer aquela emoção, acaba virando uma verdade. Então, foi incrível. Assim, a gente criou uma conexão muito forte, o elenco. Sim. Então, a Gabi, que é a Alanis, que faz a minha melhor amiga, ela era a minha melhor amiga na vida. A gente tinha uma amizade ali de quase cinco anos. Hoje em dia, nós já não somos tão próximas, mas nenhuma briga pesada, não. Ih, quanta treta. Não, nada muito pesado. Coisas da vida. Ah, foi que cada um foi pra um... A gente acabou se separando depois do filme. Pegou uma roupa impressada e não devolveu? Foi isso. Foi isso? Foi, na real. Ela pegou um top meu, eu falei, você não vai devolver, vai acabar a amizade. Hashtag devolve Alanis. É... Devolve o top dela. Sabe quando dói você falar, era a minha melhor amiga? Sim. É muito estranho você falar isso. Tipo assim, ela sempre foi uma pessoa que tava ali do meu lado, sempre foi muito importante. Só que agora ela também não é mais a minha melhor amiga. A gente não tem mais os mesmos pensamentos. E é normal, né? Porque, assim, às vezes eu também... Tipo, acho que é normal passar muito por isso. Você tem um grude com a pessoa que você fala, meu, quando você pensa na possibilidade de você não ter mais aquela pessoa ali na vida, você fala, nunca. Nunca. Isso daqui nunca vai acontecer. E você vai vendo cada um, vai pra um rumo, vai mudando, vai conhecendo gente. E a gente ainda tem muita sintonia, muita conexão. Do tipo, de se ver nos lugares, de acontecer alguma coisa, se olhar. Tipo assim, nossa, pensamos a mesma coisa. É, isso não perde. É só que, acho que ela arrumou outros amigos. Acabou que cada um foi pra um ciclo. A gente ainda se ama muito, né? Por isso não teve briga. Foi só, tipo, um afastamento. Até se encontrar no próximo filme, que vocês têm que se tapear e falar, ah, lembra do meu top? Então é, mas aí acabou que todo mundo ficou muito amigo. Foi muito apegado. Tipo assim, final do filme, chororou, virou família, virou todo mundo best friend. Eu acabei realmente tendo um lance com o Xande durante as gravações. E eu ia te perguntar isso. Porque você falou que você vivia tão intensamente ali o personagem, que eu... Você falou que... Calma, passou um fantasma aqui. Você falou que você vivia tão intensamente o personagem, que eu ia te perguntar como é que era. É muito engraçado. Mas vocês começaram a ficar durante o filme ou depois? Foi durante. Ah, então era mais fácil. É. Pra fazer as cenas. Então, aí a gente postulava muitas coisas juntas, e a galera falava, é marketing, gente, não acredita. E eu sempre tive muita raiva disso, porque eu nunca fiz casal marketing. Nunca. E eu... Conhecia pessoas que faziam, e eu nunca achei isso certo. Quem que fazia? Ah, algumas pessoas aí do meio. Você não conhece ninguém? Não conhece ninguém, Lucas? Sempre tem, né? É, fala você primeiro. Não, primeiro você primeiro. Ah... Se eu falar um nome, você fala outro? Não. Ah, claro. Não. Mas tem gente conhecida? Conhecida? É. Que trabalhou com você? Não. Não sei. Não é Larissa e Manuela, não. Não. Mas aí, enfim, acabou que a gente postava muita coisa junto, e a galera achava que era marketing, mas nunca foi. A gente realmente teve um lance... É... Paixão. Paixão acaba, né? Acaba. É, e foi uma paixão. Graças a Deus acaba também, né? A gente tá conhecendo... Não, nessa idade. Você tinha quantos anos? 18. É, tu tem que conhecer gente, viver, achar um namorado. É, e aí foi, tipo assim, foi incrível tudo que a gente viveu, mas é aquilo, eu voltei pra São Paulo, eu tinha minhas paixõezinhas de São Paulo também, um boizinho... Paixõezinhas? É, um boizinho que eu tinha deixado em São Paulo, que eu gostava muito dele, e acabou que foi isso. Hoje em dia, os dois entendem que foi... Mas vocês terminaram depois do filme? Depois do filme. A gente entende que foi por emoção. Tipo assim, fato. Os dois olham e falam, ai caramba, os dois realmente... Você vive um romance muito lindo dentro do filme, uma paixão muito pura, uma amizade muito linda em que eles têm, e era 24 horas a gente fazendo aquilo. Então a cabeça acabou dando uma confundida também, mas o Xande é uma pessoa incrível, um amigo incrível. Acabou ali, eu voltei pra São Paulo, aí logo depois meio que tive umas recaídas com o menino que eu gostava. Que era antes dele? Que era antes dele, que já tava há muito tempo. E aí logo em outubro, ó, eu voltei em setembro, em outubro eu fiquei com o João, e desde então não fiquei com mais ninguém. E fazer uma... Longe de mim, eu já odeio polêmica, assim, não gosto, mas fazer uma pergunta inevitável. O filme é uma sequência, né? Sim. Se tiver que gravar o 2, o 3 e o 4 aí, tipo, ver a amiga do top, ver o ex que já passou também, como é que vai ser? Ah, é, tipo assim, primeiro que eu tenho um carinho muito grande por todas. Quando eu sou muito difícil pra falar que eu amo alguém, e quando eu falo que eu amo, eu realmente amo, eu não consigo, tipo, brigar e acabar, tipo assim, ah, eu não te amo mais. Por exemplo, o Xande mesmo, eu amo ele, eu tenho um carinho grande por ele, a Alanis, a Ju, todo mundo do filme, eu acho que são amores diferentes, sabe? Eu tenho um amor, um respeito por ele de amigo, de companheiro de trabalho, a Alanis é a mesma coisa. E o João entende isso, ele sabe que uma hora ou outra, no filme 2, é outro boy, já não é esse. Ah, ele sai? É, não, é porque no final do filme, não é nem spoiler, porque tá escrito no livro, tá, gente? Então se você leu o livro, você sabe, se você ainda não leu, aí é um spoiler. Mas no final do filme, ela vai pro intercâmbio, como passa ali, ela vai embora do país, aí ela vai pra Inglaterra, e na Inglaterra ela conhece um outro cara, aí ela tem, tipo, um lance com ele na Inglaterra. E aí o segundo é só ela, ou fica com outros personagens? Não, aí vai só ela pra Inglaterra, né? Olha, vai pegar o filme sozinha, vai mandar todo mundo embora. Não, mas tem, ela troca a carta com os amigos o tempo inteiro, ela não abandona eles. Pra entrar só a voz, só. Vamos ver, né? Vai, vai, lê uma cartinha aí, vamos lá que você tá no curso. Mas aí ela volta, ela volta. Ai, eu vou ter o três. Entendi, mas é ela, é ela, olha ali. É. Quem que é a galera adulta do filme? Adulta? É. Ah, é pouquíssimas pessoas. É tipo mãe, pai dela, parece? É só, tipo assim, minha mãe, meu pai. Que é quem? Ah. A Samara e o pai, esqueci o nome dele. Que feio, né? Caramba, esqueci o nome do meu pai. Mas é o pai. Ah, nem vai ter no dois também, né? Tá na Inglaterra. Troca uma cartinha com o pai, você descobre o João. Ah, então, mas é. E o João é super parceiro. Tipo assim, ele me conheceu sendo atriz. E ele também trabalha com internet, né? Trabalha com internet. Ele sabe tudo. A gente já conversou sobre isso. E quando eu vou fazer cena de beijo, ele prefere estar presente ou não ver. Ele ainda não sabe o que ele prefere. Mas ele assistiu o filme junto comigo. E ele achou lindo. Tipo assim, mesmo eu falando lá que amo o outro, beijando o outro. Ah, é trabalho, né? É trabalho. Mas é beijinho, tipo? É beijão. Beijão? É, de língua e tudo. E era técnico? Não. Eita lasqueira. Mas, tipo assim, eu acho que vai de trabalho pra trabalho. Eu perguntei antes, falei, diretor, é beijo técnico? Que técnico, Isabela? Ah, seja profissional, vai. É só um beijinho. Você beija tantas pessoas na balada, não vai dar um beijinho aqui pro filme. E... Você foi do SBT que você não podia comer chocolate e dar beijinho na balada pro diretor. É, pra um beijão. Inclusive, tem uma cena que pega bem a minha língua, assim, de canto. Falei, nossa, vai cortar isso aqui. Mas se a pessoa, tipo, não quer ele, aí você pode fazer o... Você aprendeu na preparação da beijo técnico? Nunca nem testei dar beijo técnico. É, eu fico... Eu sei que é um beijo sem ar. Alguém dá beijo técnico? Eu acho que não. Quando eu fiz as aventuras tipo Eliana, teve um casal que ia dar um beijão. Que era mais velho. É. Mas é aquilo que é conversado entre os atores. Tipo assim, os dois chegaram com o outro e falaram, o que você prefere? Como que é pra você? E os dois chegaram na conclusão que, pra ter uma melhor encenação, e uma parada melhor na cena, ficaria mais natural. E eles fizeram. Ah, eu ia ser assim também. E os dois namoram, cada um tem seu compromisso. Eu ia ser assim também. Os dois namoram com outras pessoas? Outras pessoas. E deram um beijão. E deram um beijão. Então, é tudo muito... E é muito respeito. É tudo muito conversado, é tudo muito... Com muito respeito. Tipo assim, o que você fica confortável? Eu posso colocar a mão aqui, aqui não pra você. Então, existe muito respeito em cena. Cena de beijo é muito sem graça de fazer. Todo mundo olhando. E às vezes tem que gravar várias vezes, né? Não, várias vezes. Eu beijei ali no filme, acho que mais que eu beijei é a minha vida inteira. Muitos beijos. Sério? Não, às vezes, tipo assim, meu, acabei de jantar, cena de beijo. Eu falava, palhaçada isso aqui. Nossa, cheirão de frango na boca. Não, mas é... Foi uma experiência, foi o maior trabalho da minha vida. Em fazendo meu filme, eu acho que eu aprendi o que é atuação de verdade. O que é cinema. Tipo assim, foi uma aula, foi uma escola pra mim. Qual que você acha que é a principal diferença de fazer novela pra filme? Ah, tudo. Primeiro, em relação à qualidade de cena. Na novela, a gente grava, sei lá, 28 cenas por dia. 28? É, se você não errou, foi. Próxima cena, beijo. No cinema, é tudo muito mais detalhado. É a entonação perfeita. Você faz... Na minha cabeça, eu fiz a cena 5 mil vezes do mesmo jeito. Mas tem uma cena que um olhar foi diferente. O diretor falou, é esse olhar, é esse que eu quero. Então, é tudo mais pensado. A emoção, os detalhes, o close. É totalmente aqui, é o olhar. Então, é muito diferente. E tempo também, né? Tipo assim, imagina você poder gravar quatro cenas no dia. Às vezes, uma cena no dia. Você tem muito tempo pra estudar praquilo. Em Poliana, não. Às vezes, eu não sabia nem a fala da minha última cena. Eu pegava na hora. É muito mais corrido. E aí, mas assim, você pode errar e... Tipo, sei lá, acertar a frase de um jeito. Você meio que dá uma mudada ali e passa. Você percebeu? É, pouquinhas coisas podem mudar. Você não pode mudar totalmente o sentido daquilo. Mas uma coisinha ou outra, passa. A galera usa ponto em novela? Não. Se você é muito criança, talvez sim. Eu sei que no caso da Lorena Queiroz... Lorena Queiroz é a Poliana? Não, que fez Carinha de Anjo. Ela entrou na novela com quatro anos. Protagonista. Imagina uma criança gravar 28 cenas por dia. Aí, algumas coisas, ela colocava ponto pra conseguir fazer. Mas a Lorena é uma atriz, assim, incrível. Tinha cena que ela super conseguia. Mas é complicado. Isso é complicado até pra mim, que na época tinha 12, 13 anos. Imagina pra uma criança. É, mas eu acho que tem alguns atores também que usam, né? Tipo, de novela. Eu não conheço. Tipo assim, nunca trabalhei ainda com ninguém que usa ponto. Então, não vou saber te dizer. Vai que eu falo que sim e não, né? É. E que também se usaram, né? Tudo é, tudo bem. Dá uma sopradinha aqui, ó. E vai. Também não tem problema, não.